Fala nação cruzeirense, começando aqui o nosso jornal desta sexta-feira sexta-feira que antecede o dia de jogo do Cruzeiro o Cruzeiro joga neste sábado contra a equipe da Patrocinense pelo troféu em Confidência e aí a gente vai ter esse pré-jogo na manhã deste sábado pra vocês poderem acompanhar aqui no nosso canal e antes de começar o vídeo de hoje, pedir pra você se inscrever no canal deixar o gostei no vídeo que a gente vai trazer agora todas as notícias do dia do Cruzeiro tudo que foi destaque no dia do nosso cabuloso então se não for inscrito, se inscreva deixa o gostei no vídeo que está começando agora o nosso jornal desta sexta-feira e a gente começa falando da situação do atacante Joel que teve seu vínculo encerrado com o Cruzeiro no meio deste ano, ainda no mês de junho o Joel acionou o Cruzeiro na Justiça referente a alguns valores trabalhistas que não foram pagos pelo clube, como o salário de novembro, dezembro e aí o Cruzeiro acabou sendo condenado a pagar cerca de 1,3 milhões de reais ao jogador esse valor ainda está sendo calculado pela Justiça e aí nos próximos dias a gente deve ter esse valor correto divulgado pela Justiça que o Cruzeiro terá que pagar ao Camarones a decisão ainda cabe recurso, ou seja, o Cruzeiro ainda pode recorrer dessa decisão o Joel é um atacante que chegou ao Cruzeiro no ano de 2014 veio do Curitiba para o Cruzeiro, naquela ocasião ele tinha feito uma boa passagem pela equipe paranaense mas no Cruzeiro ele não conseguiu despontar, desenvolver o seu melhor futebol ele não conseguiu jogar da forma que a diretoria esperava quando contratou-lo e aí o Joel acabou fazendo apenas 24 partidas pelo Cruzeiro nessa sua passagem marcando apenas 3 gols então a gente teve o atacante tendo vínculo com o Cruzeiro por mais ou menos 5 anos e acabou fazendo apenas 24 jogos durante esse período ele foi emprestado para o Botafogo, para o Santos foi emprestado também para o futebol de Portugal então rodou muito, acabou não tendo oportunidade e encerrou esse vínculo, assinou o Cruzeiro na Justiça porque o Cruzeiro não cumpriu com ele o que estava acordado em contrato então o Cruzeiro vai ter que pagar isto mas aí cabe recurso, o Cruzeiro pode tentar talvez diminuir o valor dessa causa vamos ver como que o jurídico do clube vai trabalhar nos próximos dias a gente deve ter algum anúncio sobre isso também a gente vai acompanhando para trazer para vocês a gente tem informação também sobre o Arthur Caíque o atacante de 28 anos que pertence ao Al-Shabaab, clube do Emirados Árabes o Cruzeiro está de olho no Arthur Caíque que recentemente agora, até o meio do ano estava no Bahia, emprestado ele pertence ao clube do Emirados Árabes e aí o Cruzeiro está tentando uma contratação para ver se consegue fechar com o clube do exterior essa contratação por empréstimo o Arthur Caíque teria, pelo que está sendo divulgado o interesse em jogar no Cruzeiro o Cruzeiro vem conversando com a staff do jogador com os empresários, com os agentes e aí parece que o jogador teria o interesse de vir só que o Cruzeiro está com problema porque o Al-Shabaab não quer liberar o jogador por empréstimo e o Arthur Caíque tem contrato até junho de 2021 a gente lembra que 6 meses antes de assinar esse contrato ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe mas aí só seria para a próxima temporada o Cruzeiro talvez estava querendo ali o jogador já para essa temporada de 2020 o Arthur Caíque, se não chegar até o dia 10 de agosto a janela de transferências internacional vai ser fechada e o Cruzeiro não vai poder mais inscrever ninguém então a gente tem aí mais ou menos 10 dias para tentar essa negociação no meu ponto de vista, acho pouco provável que aconteça a não ser que o clube do Emirados Árabes reveja ali a situação aceite prestar o jogador mas acho muito difícil isso acontecer na minha visão, no meu ponto de vista analisando o que ele jogou na Chapecoense no próprio Bahia, acho que seria um bom reforço o próprio Bahia tentou renovar com o jogador e não conseguiu então acho que é pouco provável que o Cruzeiro consiga esse empréstimo a gente teve também informação do atacante Ferreira que pertence ao Grêmio o Cruzeiro também especulou ele ali fez um contato para saber como estava a situação dele com o Grêmio o Ferreira que também tem contrato com o Grêmio só até o meio de 2021 e de acordo com o que vem sendo divulgado o jogador não quer renovar esse contrato com o Grêmio então daqui 6 meses antecedendo o fim do contrato ele pode também assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e aí o Cruzeiro entrou em contato com o Grêmio para saber da situação do jogador saber se poderia negociar com ele talvez um empréstimo ali e a resposta do Grêmio foi bem clara o Grêmio queria ali dois jogadores da base do Cruzeiro dessas promessas e aí a gente chegaria mais ou menos o que foi a negociação do Cruzeiro com o Grêmio pelo Edilson o Cruzeiro acabou cedendo dois jogadores que eram muito promissores um dele já havia sido bicampeão brasileiro pela equipe o caso do Alisson e aí o Cruzeiro a diretoria do Cruzeiro já disse que não vai ceder nenhum jogador que se essa negociação acontecer vai ser no empréstimo ali e se não acontecer o Cruzeiro estará atento ao mercado para tentar uma outra opção para essa temporada e também estará atento ao Ferreira porque a partir do meio do ano ele está livre vai poder estar em qualquer outra equipe que ele queira então a gente segue acompanhando e a gente sempre destaca o Grêmio depois dessa negociação do Edilson com o Cruzeiro parece que ficou bem espertinho está acostumado com a gestão do Wagner Pires está mal acostumado de receber tudo de forma fácil mas a gente relembra aqui também o porquê do Cruzeiro ter o mascote da Raposa no seu clube por conta do ex-presidente Mário Grosso que era conhecido por ser muito esperto nas negociações e o Cruzeiro não pode passar a ser um clube que leva a desvantagem dessas equipes assim como foi nos últimos anos principalmente na gestão do Wagner nessa própria negociação do Cruzeiro com o Edilson então a gente espera que o Sérgio Rodrigues tenha essa consciência que o Departamento de Futebol saiba negociar da forma correta a gente teve também hoje uma tentativa de acordo ali do Cruzeiro com o Robinho isso não aconteceu o jogador e o clube não entraram em acordo e aí a gente vai ter mesmo essa audiência do jogador que cobra valores altos do Cruzeiro isso porque o Robinho tinha vínculo tem vínculo com o Cruzeiro até o fim de 2021 esse vínculo não foi oficialmente rescindido o que aconteceu foi que o Cruzeiro disse que não pretendia contar com os serviços dele e aí ele foi liberado mas aí o Cruzeiro precisa acertar na justiça como vai pagar isso porque no futebol é mais ou menos assim se você tem contrato até o fim de 2020 o time quer te mandar embora em 2019 ele precisa ou fazer um acordo com você ou então ele quita os valores salariais desses períodos aí que você receberia do clube então o Cruzeiro está numa situação bem difícil com o Robinho com o Edilson que também rescindiu já foi resolvido o Edilson entrou em acordo ali não acionou o clube na justiça mas com o Robinho está tendo esse problema certamente os valores são bem altos e a gente espera que resolva da melhor forma possível para não prejudicar tanto o clube financeiramente e o jogador obviamente não vai querer sair prejudicado no final disso tudo também hoje a gente teve uma notícia muito legal o Edilson Moreira promoveu para o elenco profissional o lateral direito Danilo e o meio atacante Alejandro os dois estavam na equipe sub-20 do Cruzeiro o Danilo é um lateral direito de 17 anos o Alejandro que já jogou na equipe profissional do Cruzeiro no ano de 2018 contra o Bahia no campeonato brasileiro tem 18 anos e os dois jogadores tem passagens pelas seleções de base seleção sub-15 e sub-17 o Alejandro e seleção sub-17 aí também tem passagens o lateral direito Danilo a lateral direito é uma posição que o Cruzeiro está sofrendo muito porque atualmente só tem o Raul Cáceres a gente sabe que o Daniel Guedes já está em Belo Horizonte deve acertar essa contratação, essa vinda para o Cruzeiro muito em breve mas o Daniel Guedes é um cara que estava punido pelo doping e por isso ele não podia treinar no elenco do Santos ele estava fazendo atividades ali separadas então o cara volta a jogar agora vai precisar de um período de adaptação um período de preparação física então talvez não seja um jogador para jogar já rapidamente então se o Raul Cáceres for suspenso machucar alguma coisa o Cruzeiro fica ali sem um jogador para essa opção então é muito bom o Danilo conviver ali no profissional ver o dia a dia como funciona pegar essa experiência e se o Cruzeiro precisar vai estar à disposição já o Alejandro vai disputar vaga com mais jogadores a gente tem vários jogadores ali que atuam nessa posição o Claudinho que chegou já atuou nessa posição o Maurício tem o Stênio tem jogadores da base também que estão ali sendo observados mas o Cruzeiro busca no mercado também opções para essa posição o Alejandro é um jogador que joga mais pelas pontas então a gente fica na expectativa deve ter subido aí porque o Ivan Angulo deixou o Cruzeiro e acabou abrindo essa vaga aí então a gente segue acompanhando os jogadores apesar de ter subido para o profissional seguem à disposição do Rogério Micali que é o treinador da equipe Sub-20 que as atividades do Sub-20 retornam se eu não estou enganado no dia 6 de agosto e aí eles ficam à disposição também para Sub-20 se o Rogério Micali precisar então a gente reuniu as informações dessa sexta-feira para trazer para vocês essas foram as informações de hoje pedi para você se você gostou do vídeo se inscrever no nosso canal deixar o gostei lembrar você que neste sábado pela manhã a gente vai ter o pré-jogo dessa partida entre Cruzeiro e Patrocinense que vai acontecer às duas e meia da tarde no Mineirão vai ter transmissão do Sport TV, do Premiere e lembrar também que assim que a partida acabar a gente tem ao vivo aqui no nosso canal o pós-jogo analisando a partida então se inscreva no canal deixa o gostei participa nos comentários também e siga acompanhando o Diário Celeste que tem vídeo novo todos os dias valeu!